Tem certos favores que a gente não deve fazer. Isso que eu falo com ele, ele não entende nada. Ele pensa que eu tô zoando, eu tô zoando. Cai fora desse tiozinho que é fria. O meu dinheiro, você vai apertar e eu vou falar, você repete. Aquela janela ali, ó. Fala assim, ô meu, vem me pagar, seu pilantra. Ô meu, vem me pagar aqui, ô seu pilantra. Tá demendo aqui pro cara, velho. Isso aí. Desce aqui, ô seu safado, seu pilantra, vem me pagar, pô. O que ele pede ali? Ô seu safado, seu pilantra, desce aqui pra você me pagar, safado. Vem cá, pegar o meu dinheiro, vagabundo. Tô aqui te esperando, cadê você? Você é pilantra, vem me pagar. Você é pilantra, vem me pagar, desce aqui. Desce aí pra me pagar, seu pilantra, vagabundo. Desce aí, seu frango, pra nós trocarmos em perto. Isso, de longe, todo mundo é Chuck Norris. Eu vou descer aí, então. Fica aí paradinho aí, não sai daí não, hein, mano. Eu também não te paro, rapaz. É, Primo, é, Primo. É você que tá me cobrando aí, no rádio aí, mano. Epa, fechou o tempo. Eu tô vendo ninguém, se eu tô vendo você com o rádio aqui, rapaz. Veio, velho. Ô, o que você tá me cobrando aí? Não, o velho tava aqui, o velho. Você é o quê? Você é agiota? Não, não, não. Tô vendo velho nenhum aí, ó. Ô, rapaz. Ô, rapaz, você que tá me chamando no rádio aí, mano. Não, não comigo não, mas tá me chamando tio aqui. Cadê o machão que tava aqui, hein? Ué, sumiu? Calma aí, calma aí, mano. Que bom cara, velho. Ah, rapaz, vou descer aí pra gente trocar essa ideia aí, mano. Vamos resolver isso aí, rapaz. E aí? Oi, irmão. Oi, irmão. É você que tá me xingando aí, mano? No rádio? Você que tá com o rádio aí, rapaz. Não me intimidar não, cara. Não, não tô te intimidando não. Você tá me xingando aí, aqui. Não tô me xingando aí, não, rapaz. Que velho, rapaz. Que velho, é você aí que tá no rádio aí, rapaz. Não, não, não. O velhinho, o velhinho deu aqui. Que velhinho, rapaz. O velhinho deu aqui, um gatinho, um caralhinho aqui, mano. Tô vendo ninguém aqui não, rapaz. Esse rádio aí de quem? Não, não, pô. Não é do velhinho aqui, mano. Não é seu esse rádio aí, não? Não, não é do velhinho, pô. Não tem ninguém aqui, rapaz. Ele tava aqui, meu. Você tá me xingando pra louco, né, meu? Ô, relaxa, mano. Ô, relaxa. Relaxa de quê? O que que é esse rádio aí? Você não mandou comprar ele aqui, eu chamar ele aqui pra você? Conhece ele da onde, mano? Conhece ele da onde? Peraí, o que tá acontecendo? Eu mando na sua cara. Eu venho aqui, ó. Tá parecendo aqui, ó. Que velhinho é esse aí, ó. Eu me deu celular aqui, pô. Celular aqui, ó. Esqueceu celular, mano. Você me deu o problema do cara aqui. Conhece ele da onde? Por que chamou o cara aí? Eu não conhece ele, não. Olha aqui, um safado. Vem, aqui, ó. Vem, vem, conhece ele. Você não tava com a voz rouca? Cadê a voz rouca? Deixa eu falar com você. O que tá acontecendo aqui? É o seguinte, ó. Eu vou ser sincero. Eu tava passando aqui agora. É verdade, é verdade. Certo. Eu tava falando, assim, ele tava falando no rádio. Aí ele falou assim, ô, ô, tem como você falar com o rapaz ali? Eu falei? Um bombadão bicho que você falou. Mentira, não. Mentira, amor. Tá, rapaz. Faz palhação comigo? Você tá falando comigo? Pode não, o que que tem aí? Aqui, ó. Ele tava passando aqui. Aí ele falou pra te jogar aqui. Conhece ele da onde? E vai descer, ó. Não foi você quem passou o rádio? Oi, eu vou explicar. Eu vou explicar. É verdade. Eu passei o rádio pra ele. Vem assim, ele me deu o rádio. Mandou ligar pra você. Aí eu falei, não, tô o rádio. Você, você, responde. Ih, mano, tá me xinando. E aí, mano? Você tá xingando o cara no pé dali. E bombadão bicho, bombadão bicho. Oh, vermelhinho, sai daí que pode piorar. Resolva, resolve. Resolva aí. Falou sim, falou sim. Você falou sim. Você falou sim. Tem que você chamar um bombadão bicho. Não, não. Não, rapaz. Tô na boca. Vai, rapaz. Vai, rapaz. Vai, rapaz. Ha, ha, ha!